Fala galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Trago uma notícia do canal pra vocês, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like pra ajudar no crescimento e vamos para a notícia? Gente, Rico chama Victor de falso e diz que Milady se sente o próprio Wesley Safadão, seu ex-marido. Nessa segunda festa de A Fazenda 13, durante a madrugada de hoje, Rico aproveitou o papo com Tati Quebra Barraco e Solange Gomes para chamar Victor de falso e dizer que Milady se sente o próprio Wesley Safadão, seu ex-marido. Na pista de dança, o ex-participante de De Férias Com Ele diz que não faltou com respeito a chamar Victor. De Otário, em gravação do programa Hora do Faro. Faltar com respeito é ver a coroca. Falar que é feio também é falta de respeito, mas chamar de otário, não. Todo mundo sempre vem me apontar o dedo falando Você tá errado e você faltou com respeito. O Victor é falso. Mas o Victor, eu percebi logo o jogo dele, muito rápido. Naquele dia da dinâmica, a gente foi 5 dias na baia E ele falou que a primeira eliminada seria eu por causa do negócio da Maria e Marina. Eu saquei logo que ele queria agradar o pessoal, diz Rico. Rico, Drekaro e Victor agiram na dinâmica do Hora do Faro com a meta de agradar Milady. Ele quis tomar as dores da planta Milady. A Milady é uma planta, gente, opinou Rico. Olha, vou te falar uma coisa. É o jeito dela. Quando vi que ela poderia vir, eu sabia que seria o que ela está sendo agora. Ela não ia falar do safadão em nada. Relatou Solange. Rico, então, votou as críticas para Milady por já ter presenciado a P.O.A. Se portar como se fosse uma artista famosa, como o ex-marido, em grandes eventos. Eu conheço a pecinha lá fora. Eu já fui em um evento com ela. O nariz dela é assim, ó. Ela se acha o próprio ex-safadão. Meu voto é dela na terça. Revelou Rico e garantiu que iria indicá-la para a roça se ganhar o chapéu do poder. Eu sei que vou para a roça. E se eu for pegar o fazendeiro, vou por ela. Solange pergunta, mas como você sabe que vai para a roça? Ele fala, amiga, não resta um. Ninguém vai me salvar. Finalizou Rico. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Jus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.